Mano, olha agora aqui na Avenida Paulista, ó Eu passando aqui, ó, o Fred pegando fogo, ei, Marco Aurélio Do lado do Trianon aqui, mano, ó Oi, amiga, tudo bem? Não sei o que está acontecendo Eu acho que não pegou fogo aqui no trédio Mas a rua está interditada, vou te mandar Já está vindo o bombeiro Eu acho que não pegou fogo aqui no trédio Nossa, agora aqui Eu acho que não pegou fogo aqui no trédio Eu acho que não pegou fogo aqui no trédio Eu acho que não pegou fogo aqui no trédio